E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, tamo de volta com Hellblade. Vamos seguir da onde a gente parou. E sim, eu lembrei de reiniciar o Xbox antes de gravar esse vídeo pra evitar problemas de travamento. Eu acho que ele tomou o pai dele, a chieftain que não acredita nada que ele não conseguiu ver. E ele aconteceu de ser blindado. Ela ficou segura em Dílian's arms, e ela conseguiu ver o mundo através de seus olhos. E, lentamente, a escuridão que encontrou ela tão fortaleza, começou a enraver. Ele vai sumir, né? Ele não vai mais estar ali. Opa, ele tá ali ainda. Opa, ele tá ali. Ele tá aliado. Ele tá aliado. Ele tá aliado. Ele tá aliado. Meu pai foi nascido de novo. Ele não tem a ideia do que o noite parece. O que o noite parece que o noite parece. O que o noite parece que o noite está aliado. Então, alguém está medo do o que o noite está aliado. Vamos fixá-lo, por que o noite está aliado? O que é isso? Mas você, que desiste o lindo mundo que... Você, e só você, pode ver só para sair do seu sonho. Ou é esse o preço que você pagou para o dono que você tem? O dono que faz você tão especial, meu ex? É só uma parte da pessoa que eu amo. Eu deixei o For The Wilds para proteger você do meu escuro. Porque eu amo você. Mas isso fez isso pior. Eu me desculpe. É feito. Pô, deu um tremelique muito louco ali no meio da cutscene, hein? Eu nem vi o que aconteceu. Vou ter que ver depois em slow motion. Na gravação. Pô, de novo eu tô gravando esse vídeo depois de tomar banho. Então eu tô sentindo minha orelha meio molhada aí. Eu preciso... Inserir o dedo no meu orifício. Auricular. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than forty and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? It's... Creepy. Creepy. It feels wrong. It feels strange. Esse lugar é estranho, assustador. Where is it? Parece errado. Onde estamos? As vozes falam muitas coisas. Muitas coisas que não são legendadas. Mas eu confesso que eu não sei como que implementariam um sistema de legendas pra tudo que as vozes dizem nesse game. Find him. Don't let him go in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air has gone. Keep going. How do you find? It's just a dream. It's just a dream. It's a dream. Like the old warrior trials. Dillion will help me. I'm going to take this out of time. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillion and the others. With the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave but they just laughed at her. But soon enough. As the bodies piled up. No one was laughing. And they knew. But she was not like that. The bridge. It's broken. Fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find you have to find him. Quick. Get to the house. Get to the house and finish this trial. Vamos encontrar uma posição para a gente reconstruir essa ponte aqui então? Talvez pelo lado de cá ou por aquele portal né? Me parecia ser uma daquelas situações em que a gente tem que olhar para... Para a estrutura meio que reconstruída. Vamos ver o que tem no portal aqui antes vai? Estranho. Dá para subir ali pelo lado esquerdo? Vai dar para subir? Por que aqui tem uma estrutura que a gente não alcança? Ah, mas tem um portal do outro lado. Beleza. A gente pode passar por aqui. E com o outro portal a gente restabelece aquela estrutura. Beleza. Acho que é isso. Passa pelo portal de novo. É isso aí. Se por acaso esse vídeo ficar um pouquinho mais curto que os outros da série, é porque eu tenho um compromisso em breve. Estava com um tempinho livre de coisa de uma hora, mas uma hora não é suficiente para gravar um vídeo de uma hora, porque envolve colocar o setup para funcionar, ver se está tudo, né, direitinho. Então, enfim. Em outros tempos, eu esperaria um momento em que eu tivesse o tempo completo de um episódio para gravar. Mas, nessa vida de pai de duas crianças, o tempo é muito valioso e escasso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Mesmo que talvez eu tenha que encerrá-lo um pouquinho antes do padrão. Espero que vocês entendam. Se não entender, é vacilão também. Vacilona, né? Por favor. Opa, aqui está esquisitão. Mas, aqui não dá para fazer nada. Aqui em volta não tem nada de mais, então a gente vai entrar na casa. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Where is he? Come out of here. You have to find him. The roots. Focus. Focus. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm and first the shepherd died, then a guest died and then the farmhouse and then the farmer and six of his men drowned at sea. That is not the end of it. Because the dead returned to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. Oh, que beleza. Que bom saber. Obrigado aí, hein. What's that sound? Dillian! They're coming for me! I'm dying of the only way where I see you as too much. Someone's calling me. Someone's calling me driving. What's that, Dillian? Police. You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. Go to him. Dillian doesn't stop. He's trying to save you. You lost, you lost, you lost. You lost. She's dying. She's dying. Que isso? It's me. She's dying. Ok, eu não podia explorar, eu tenho que correr direto. Foi mau jogo. Espera que ela saiu andando bugada Foi mal o jogo Mas você está me deixando confuso Em relação ao que eu preciso fazer Aí vamos nós Saindo bugandinho Tentativa número 4 ou 5 E um trecho Sinceramente decepcionante Num jogo até então Brilhante Achei esse trecho aqui do game Não intuitivo E mal implementado No sentido de Ele não dá chance Para erro Mas sem deixar a gente ter uma boa Leitura da situação Ele não dá muita margem Para escapar Não Ok Bom, agora vai Foi, né? Beleza Ok Não curti muito essa parte do jogo Não Sei que a galera não gosta De ouvir crítica No meio de série Mas eu não tenho como você Me blindar vocês disso Eu acho que eu tenho que ser transparente E mencionar que Essa parte do jogo Esse puzzle em si, né? Essa fuga Eu achei mal implementada Senua 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 What happened? They're blaming me for the plague They say that I'm cursed What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? O que é meu pai? O que é meu pai? E se esse for o fim? Se for um truque A espada não vai ser nossa No caso, a espada Que a gente tá tentando obter de dentro Da árvore, né, pra dar uma relembrada A gente precisa cumprir quatro objetivos De Odin Cumprimos um No fim do vídeo anterior E agora A gente precisa cumprir mais dois Além do primeiro Desse vídeo aqui, quatro no total A king in the north Forced the dwarves to make a sword That would never fail and never rust And that would slice through iron And stone and bring Victory to its bearer But the angry dwarves cursed it It would be the death Of a man every time it was drawn And It would be the death of the king Let me tell you about the sword Lord Tierving I don't recognise this place Where are we? Where is she? It feels wrong Where are we now? Burial mound So strange that we go to such lengths To bury death Something so very Ordinary Inevitable It's as if we conspire to hide death Because we have no answer for it But when it comes And forces itself onto our friends Or loved ones Then comes the reckoning Senua You remind me of a story That the northmen tell About a young woman warrior Her name is Herver The daughter of a berserker Born after he was killed She's a wild Willful child Who teaches herself To fight with weapons When she learns Where her father is buried Her only desire Is to reclaim The treasure buried with him But above all The sword Tierving Para quem manja esse nome Tierving Tem a ver com Tier Ou não É uma coincidência Eu achei que ia ter alguma coisa Lá para o lado Para onde a gente foi Mas claramente Eu estava Enganado Achei que ia ser o caminho principal Digo Porque coisa teve Teve aquele monumento Ali com a runa Mas eu achei que ia ter algo O principal Mas o caminho principal Parece ser Por aqui Pra cá Não creio Que vai ter nada Mas é bom Dar uma olhadinha Mais pra gente Se certificar Por aqui Tem sua carroça Ali Vamos entrar Então Não Mach quero vind Youtube Chegando You deve ter Você tem a tomar Take a bar É demais Não Toma Toma Tem Você tem podem ver トogg Vai ser um labirinto isso aqui, será? Onde está ele? 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 Pode me ouvir? Espere lá, eu vou encontrar você. Você tem que encontrar ele. Essa é a sua missão, encontre ele. Você tem que usar tudo que você tem e encontre ele e o voltar. Como você poderia perder? Como ela poderia perder? Encontre ele. Bom, a gente marcou o caminho com a tocha ali. Deixa eu voltar e ver se tem algum caminho alternativo para cá. Eu estou perdido. Eu vou encontrar ele. O que foi isso? Você ouviu isso? Nada. Estavam as vozes? Estavam as vozes ou as vozes mortas? Não... Dillian... Dillian está te chamando. Você ouve ele? Onde está ele? Parece que ele está longe longe. Você perdeu ele? Você está indo do caminho errado. Você perdeu? Você perdeu? As vozes estão falando que eu estou indo para o caminho errado, mano. Está me confundindo, velho. O que foi isso? O caminho deve ser por aqui. Então, né? Simplesmente para os mortos em suas caixas de caixas de caixas. O seu pai responde com palavras de alerta. Você vai para a sua presença. Balefos escondem-se. Você se torna mal. Você perde sua mente. Suas pensamentos estão confusadas. É perigoso despertar os mortos. Como eu disse, ela me lembra de você. Eu tenho, no geral, optado por ir em primeiro para a esquerda. Vamos seguir esse padrão. E a gente... A gente já esteve ali. Então, para lá eu não vou. Eu vou para onde estiver sem fogo. A voz está mais forte. A voz está mais forte. A voz está mais forte. Eu sinto que aqui era para ter ido para a direita. É, tem fogo ali. Porta fechada. Porta fechada. Outro e a sua voz não parece que ele não parece ser vivo. O que está acontecendo? Não é ele, não é ele. Não é ele que não é. O que toca a voz está mudando? O que? Hervor ignores her father's warnings The grave mound opens And it seems to be full of fire Again, Hervor demands her inheritance But her father warns her That the sword is cursed And would be the bane of her family But he relents And brings her the sword She leaves the island with it But the curse holds true And death would follow In the years to come And so, Senua The misdoings of a father Have cursed his daughter Dá pra interagir aqui? Não, não dá Aqui, com a tocha Não dá pra correr, tá? Por isso que eu tô me movimentando tão devagar Meu, aqui é labiríntico Tinha um labirinto maluco no Final Fantasy 8 Não sei se vocês jogaram Eu lembro que era num lugar bem confuso Seguindo A por isso que eu tô ee Ah, eu vou 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 ee Ele quer me encontrar É um tremelique louco aqui também né mano, na tela. Ali a gente já foi, vamos seguir pra cá então. Olha esse efeito visual aqui. Sério? O que é isso cara? Dian wants me to face my fears. Fala? 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 Dillion está desaparecendo com as suas memórias O que uma das vozes disse Ok, último desafio de Odin aqui Por isso eu dou minha vida E vou passar minhas histórias dos Norte-Men Para você, Senua Onde estou? Eu não consigo ver Quem está lá? Você pode me ouvir? Dillion Eu estou aqui Você pode me ver? Não Help me Breathe slow It's the darkness Stay still Emptie your thoughts Tell me what you feel The breath Good Then there is a way out I can't tell where it comes from Yes, you can Nosso controle está vibrando sem parar aqui The others The voices They've gone I'm still here It's so quiet So dark It's okay Listen to your own breath Ah Good Good Be aware of everything you hear and feel O controle vibra quando a gente está se seguindo o caminho correto Me parece Ou é uma coincidência, mas não é uma coincidência Que loucura É por aqui mesmo, hein? Aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Esse trecho do jogo está com bastante daquele efeito que a gente chama de grão de filme O Youtube não lida nada bem com esse efeito, tá? Eu estou mencionando isso porque talvez esse trecho fique com qualidade baixa Eu achei que a água tava num sentido, ela tá no outro Não é sua culpa Ele foi certo, ela está dentro de mim, ela não me deixou Senua, meu pai, ele me ensinou as lutas mais difíceis da minha vida Não a sua Eu não sou um cão Ele provou isso para mim em uma guerra triunf Isso é apenas uma batalha Você pode lutar Você pode lutar Você não tem que me ajudar Eu quero que E além Você vai ser um grande fórum de um dia Eu vou fazer o meu melhor Eu vou fazer o meu melhor Eu sei o que você vai pensar Ele não é realmente você Parece que não existe o passado nesse lugar Mas... E então ela está forçada a se livrar A que fim? Para quem também grava gameplay Só para vocês terem uma ideia Eu estou gravando esse vídeo usando a V1 Que é um formato de gravação excelente Porque os arquivos ficam com muita qualidade Mas pequenos E eu uso bitrate dinâmico No geral O sistema que está alocando vinte... Vinte mil, né? De bitrate Agora está em oitenta, noventa mil Porque esse trecho está super escuro Cheio de grão de filme Grão de filme é um pesadelo Sempre que eu posso desabilitar grão de filme em jogo Eu desabilito, porque Isso deixa os arquivos gigantes E o Youtube comprime muito mal Grão de filme Eu não sei o que está dentro Não se preocupe Tílian 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 Tem algo aqui Você vê? Não Tílian 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 Por aqui Sem bater na corrente, hein Ih, jumentô Tudo bem, deu certo Meu, que agonia esse pedaço aqui Se bem que eu associo esse jogo com agonia já, hoje em dia Não é pra lá, é pra lá Eu acho que a gente tá seguindo o caminho certo O que me deixa meio desesperado é a velocidade de movimentação só Se desse pra gente dar um pick aqui, mano, uma corridinha Fazer um Cooper Beleza Aí sim Pô, que ótimo Mano, nessa escuridão a gente vai ter que se equilibrar por um pedaço de pau Cuidado Monta no pau, mano Se cair do pau vai dar ruim, velho Bom trabalho com o pau, Eduardo Putz, que delícia, cara Não tô nem enxergando os bichos esquisitos, velho Esse estolete de coisa nenhuma Mas aparentemente rolou Que agonia, cara Nossa 62 mil de bitrate Teve um pico de 129 mil que eu vi uma hora Você tá maluco, meu querido Que arquivão Pô, fiquei com medo da samambaia ali, velho Sei lá que planta é aquela O jogo me deixou com tanta agonia daqueles Bichos esquisitos Aqueles bichos esquisitos me lembram um ser que tem Num livro que eu li em 2022 Muito bom, né A saga Mistborn Pô, excelente, cara Aquele bicho me lembrou um negócio do livro Ela pode gastar horas Dias, até mesmo Trabalhada dentro de herself Em escuro Você me vê? Sim Mas você me lembrou Mas você me lembrou Você me lembrou E quando ela finalmente let ela ir Ela podia estar em qualquer lugar Com não lembrou de como ela chegou Quando ela vem para mim Eu não tenho poder Mas aqui, por primeira vez Alguém estava lá para ajudar Mas eu ouvi sua voz Você me lembrou Você me lembrou Você encontrou seu caminho Você encontrou seu caminho E tudo que você precisava Era um pouco de ajuda Um pouco de esperança Um pouco de esperança Um pouco de esperança Um pouco de esperança Um pouco de endorsed Um pouco de esperança Um pouco de fade Um pouco de esperança Insano demais, galera Insano demais Como daqui a pouquinho eu tenho um compromisso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de baixar o bilômetro Link na descrição Meu comparador de preços que também aplica cupom de desconto É grátis Instalem de graça E quem não for inscrito, inscreva-se, seja bem-vindo Bem-vinda, beleza? Galera, obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui, é isso aí Valeu, falou